Música Entre campos de excelsa harmonia Parangava se enche de luz Para saudar com a dor e alegria A coroa do bom Jesus Ovemos sempre a coroa A coroa do bom Jesus Esperança de morte voa E de glória de eterna luz Esperança de morte voa E de glória de eterna luz Parangava venera a coroa Como seu mais sublime proféu E na sua alma o hino entoa Que ressoa no alto do céu Ovemos sempre a coroa A coroa do bom Jesus Esperança de morte voa E de glória de eterna luz Esperança de glória de eterna luz Com Jesus Com Jesus nossos braços benditos Estendidos no lenho da cruz Vem derramar sobre os pobres aflitos Mil favores de graça e luz Vem derramar sobre os pobres aflitos Ovemos sempre a coroa A coroa do bom Jesus Esperança de glória de eterna luz E de glória de eterna luz Socorro em vossos filhos Socorro em vossos filhos queridos E do alto da cruz contemplar E de feliz seus humildes pedidos Seus gemidos e brancos e ar Ovemos sempre a coroa A coroa do bom Jesus Esperança de morte voa E de glória de eterna luz Esperança de morte voa E de glória de eterna luz Conservai na criança a inocência Conservai na dor zero o pudor Conservai na família a prudência Conservai no esposo o amor Ovemos sempre a coroa A coroa do bom Jesus Esperança de morte voa E de glória de eterna luz Esperança de esperança Esperança de morte voa E de glória de eterna luz Ao Senhor o Jesus dos afetos Vossos gritos de fé escutai E pela vossa coroa de glória A vitória celeste nos dá Vossos gritos de fé escutai Vossos gritos de fé escutai E pela vossa coroa Música